Apesoado por Deus, é bonito por natureza, mas que beleza! Moro num país tropical, abençoado por Deus, é bonito por natureza, mas que beleza! Apesoado por Deus, é bonito para você, é bonito para você! Dove são as mãos do Covid? Suas mãos! Boa noite a todos! Boa noite! Beacad esse personal. Boa noite roads! Boa noite! Boa noite! Boa noite! senhoras e senções? Boa noite! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês! E fazemos um saludo aos amigos do primeiro mês!